Chegamos ao dia 8, sabedoria do dia, prevenir é melhor do que remediar. Dia desfavorável para todos os signos, devemos usar mais desse dia a nossa inteligência emocional e perceber e não nos deixarmos levar por pessoas contraditórias que estejam no nosso caminho apenas para provocar situações desgastantes. Aproveite, faça um escaldapé de lavanda para satisfazer e acalmar seu coração. Na numerologia, a vibração energética é o 1 que promove ansiedade, imprudência e riscos desnecessários. A cor hoje é branca, o aroma hoje é o limão, o anjo do dia é o 8 que é o caetel, significado Deus adorável, horário favorável das 12h20 às 12h40, o salmo é 94, o cristal é a pedra da lua, o banho é a hortelã, santo do dia, santo é em, Curiosidade, festival dos grãos na China, dedicada a Kuan Win, aproveite o dia e coloque um grão de arroz, grãos de arroz em um jardim, pedindo abundância em sua vida. Número da sorte, a 6, harmonize sua casa colocando no jardim uma imagem de Kuan Win para abrir os caminhos e trazer prosperidade. Bom, hein? Decreto, eu sou amor próprio, amar, amar, amar. Beijo!